Olá estudantes, tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Então, vejam só, já estamos na nossa aula da adequação pedagógica, sejam bem-vindos e é a nossa aula de que mesmo? Língua portuguesa! E que ano que nós somos mesmo? Quinto ano! Muito bem! E vocês sempre lembram quando eu coloco essa tela aqui, da importância de nós higienizarmos o que? As nossas mãos, não é isso? Vocês perceberam que a professora entrou aqui e eu estava de máscara, minha máscara é de tecido, então para eu poder utilizá-la novamente, a gente tem que lavar. Então, a professora trouxe aqui um plástico, nós guardamos aqui o plástico, olha lá, no plástico a máscara de tecido, bem bonito, porque depois a professora vai lavar de novo e a professora vai usar. E aí, a gente faz o que? Higieniza as nossas mãos com álcool, gel. Só que antes da professora ter entrado aqui, eu lavei as mãos com água e sabão. Não esqueça isso também, por quê? Porque isso é proteção para todos nós, para nós, com quem a gente convive, ok? Muito bem. E vocês lembram quem eu sou? Professora Jaqueline, que você já me conhece como professora Jaque. Muito bem, e vamos ficar juntos. Com quem? Hoje veio o Max e veio a Isa. Ah, então sejam bem-vindos vocês e vamos permanecer juntos até o final. Esse é o convite para você também, ok? E olha lá, o Max já vem com a informação da importância de vocês separarem os materiais de vocês. A professora já organizou aqui. Então, vamos ver que material nós vamos precisar para a nossa aula. Vamos precisar do caderno ou, então, de uma folha sulfite. Tanto faz um ou outro. Vamos precisar de um lápis preto para registrar. Hoje nós temos registro também. Vocês irão precisar do que mais? De borracha ou não. E apontador, não é um ou outro. São uns, dois, porque é borracha para apagar. E o apontador vai que quebra a ponta do teu lápis bem na hora que você está fazendo o registro. Apontadores, tá? As suas mãos. Muito bem. E você também tem lápis de cor? Já deixa separado. Ai, prof, eu não tenho lápis de cor. Põe a giz de cera. Ai, prof, eu também não tenho giz de cera. Tem canetinha? Também está valendo. O que você tiver, ok? Ai, prof, eu não tenho nada disso. Não tem problema. Faz com o teu lápis preto também. E aquele nosso companheiro de todas as nossas aulas. O alfabeto móvel, aquele das letrinhas. Porque hoje nós vamos formar mais uma palavra, ok? A professora vai deixar aqui na tela para vocês os materiais que vocês vão precisar separar aí em casa. E eu já volto. A professora vai deixar aqui na tela para vocês os materiais que vocês vão precisar separar aí em casa. E eu já volto. 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 E aí? Aí você pula uma ou duas linhas. Você decide e daí você escreve lá. Língua portuguesa. Ai, professora, mas é tão comprida essas duas palavras. Podemos abreviar? Pode? Você coloca só a letrinha L e a letra P. Ok? L de língua e P de língua e P de português. E também está valendo. Então, vamos fazer esse registro já para a gente poder depois já dar continuidade na nossa aula. E eu já volto. E eu já volto. Amém. 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 E aí? Anotaram? Fizeram o cabeçalho? Acredito que sim. Se de repente não terminou ainda, não tem problema. Você vai fazendo na sequência. Ok? Só que lembram que todas as nossas aulas a gente apresenta uma rotina. Para que rotina? Para vocês saberem o que a professora aqui planejou para vocês para a nossa aula de hoje. Vamos ver juntos então? Então diz lá. Descubra qual é a palavra. Opa! Então nós vamos descobrir juntos. E hoje eu quero a participação dos estudantes. Ok? Vamos ver. Tem uma pergunta ali. Tem uma pergunta ali. Sítio? Qual sítio? Olha aqui. A professora já montou até um cenário aqui para a gente falar sobre esse sítio. Tem uma atividade. Aí você é o investigador. Ai, 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 ai. Temos que descobrir o que que é. E vai ter um desafio. Como sempre. Ok? E aí chegou o primeiro momento nosso. Descubra qual é a palavra. Estudantes, hoje eu quero participação de vocês. Vocês vão participar ou não vão? Sim! Uhul! Muito bem! Então vejam só. Hoje na nossa aula veio também o Max e a Isa. Então, Max e Isa, quero vocês participando. Então vejam lá. Nós temos vários símbolos com cores diferentes. E atrás disso daí tem uma palavra. Ai, a gente vai ter que descobrir qual é a palavra. Tirando cada um desses símbolos que estão ali. Ok? E ai, quem será que vai começar? Quem vai começar? Escolha lá quem vai começar. Qual símbolo que você vai querer? Eu começo, professora! É o Marques! O Marques! Qual símbolo, Marques? Ou cor? Eu quero verde! 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 Muito bem! Vamos ver o que vai aparecer no verde. A letra M! Muito bem! Será que a Isa agora vai falar, Isa? Eu quero a nuvem, Pro! Nuvem! Vamos tirar a nuvem, letra A! Tá formando já uma palavra, tá? Só com letras por enquanto. Quem vem agora? Eu quero o coração, professora! O Marques! Parabéns, Marques! Que legal! Olha lá, apareceu a letra E! Vão ficando atentos aí! Quem vem agora? Professora Jaque, eu quero a estrela! Estrela! Ai, essa Isa aqui é a estrela! Vamos tirar a estrela? Olha lá, letra B! Que legal! E agora, quem vem? Eu quero o sol, professora! O sol! Vamos tirar o sol! Olha lá! A palavra começa com B e termina com NECA! Ai, ai, ai! Quem vai falar a última imagem ali? A carinha, professora! A Isa! A Isa! Vamos tirar a carinha então! Olha lá! Formou a palavra boneca! Olha que legal! Muito bem! Obrigada, estudantes! Muito boa a participação! Muito legal! Então, vejam lá! A professora vai mostrar aqui algumas imagens de bonecas! Ah! Você conhece esta boneca aqui? É uma Barbie! Ah! Olha lá! Uma Barbie! Você tem uma Barbie? Você já viu uma Barbie? Muito bem! Estamos falando de boneca, né? Vamos mostrar outra boneca que nós temos também! Olha lá! Ah! Você conhece? Você já viu essa boneca aqui? Ela tem um nome um pouco diferente! Monster High! Olha lá! Ah! Você já viu uma boneca assim também? Olha lá! Ah! Olha que diferente, né? Olha essa daqui que pequenininha! Olha que pequenininha essa boneca! Você sabe que boneca é essa? A LOL! Você já viu uma LOL? Ah! Olha lá! A próxima boneca! Olha só! Olha só! Ah! Como que é o nome dela? Baby Alive! Olha aqui! Ah! Muito bem! Todas essas bonecas são agora mais atualidade, né? No tempo da professora Jaque aqui, era outro tipo de boneca! Era Suzy! O nome da minha boneca! Sabe? Então é bastante tempo, né? Mas! Hoje nós vamos falar de uma boneca diferente que você já deve ter ouvido falar! Sabe que boneca é essa? É a boneca Emília! Ah! Olha só! Essa boneca é uma boneca de pano! E sabe aonde ela? Da onde ela nasceu? Ela nasceu num sítio! E aí a Isa vem e fala assim, uma boneca que surgiu no sítio! Aham! Olha aqui ó! Esse cenário aqui é aonde a boneca Emília, ela foi construída, ela foi confeccionada, ela foi pensada, sabe? E sabe como que é o nome desse sítio aqui? Sítio do Pica-Pau Amarelo! Então vejam só! Esse sítio do Pica-Pau Amarelo, é o nome desse sítio, né? Ele foi pensado por esta pessoa que se chama Monteiro Lobato, ok? Aqui é só uma representação do Monteiro Lobato, que é um grande escritor da literatura infantil juvenil e ele criou, se inspirou em criar este sítio. E neste sítio ele também colocou alguns personagens. Um dos personagens que ele colocou foi a Dona Benta. Dona Benta é a pessoa que administra esse sítio aqui, ok? E é uma senhora, ela gosta de ler histórias para os netinhos e tudo mais, mas ela tem uma companheira, uma companheira que ajuda ela nos serviços também do sítio, que é a tia Anastácia, que faz doces maravilhosos, cozinha super bem e ela tem o dom de costurar também. E eu já vou contar para vocês o que que ela costurou. Mas lá no sítio também ela, a Dona Benta, ela tem uma neta que se chama Narizinho. Olha lá Narizinho. E a Narizinho também tem um primo que é o Pedrinho, olha só. Só que o Pedrinho, ele não mora lá no sítio, sabe? Ele mora em outra cidade, mas às vezes ele vai passear lá no sítio para visitá-los. Mas a tia Anastácia, ela fez uma boneca. Sabe como é o nome dessa boneca? É a boneca Emília, aquela que vocês já viram. E ela fez essa boneca de pano. E ela fez para quem? Para a Narizinho. Então, a Narizinho é a dona da boneca Emília, ok? Muito bem. E aí, eles têm várias histórias nesse sítio. Diferentes episódios, diferentes histórias que acontecem aqui nesse cenário. É muito legal. Tem livros, teve já uma novelinha. Teve até filme, sabia? Do sítio do Pica-Pau Amarelo. De tão importante que ele é na nossa história da literatura infantil juvenil. Então, hoje, a gente apresentou os personagens. Alguns personagens, porque são vários. E o destaque hoje é a nossa boneca, qual? Emília. Eu tenho ela na versão pequenininha e tem ela na versão grande também. É a mesma. Só que uma é pequenininha e a outra é grande, ok? E aí, agora... A professora contou bem rapidinho essa história, mas agora para a gente ver se vocês entenderam um pouquinho do que a professora falou. Vamos lá juntos? Então, a professora trouxe três questões para a gente responder. Vamos juntos, hein? Como é o nome do sítio que a professora acabou de falar? É o sítio do Quinzinho? É o sítio do Pica-Pau Amarelo? Ou é o sítio do Rancho do Riacho Doce? Olha a dica! Tem uma cor lá, que é a resposta. É o sítio do Pica-Pau Amarelo. Muito bem! Quem que é a dona da boneca? É a Clarinha? Ih, essa história a gente já contou. Será que é a Belinha? Ou será que é a Narizinho? Quem? 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 Narizinho! E a outra pergunta lá. Como que é o nome da boneca? É a boneca Emília? É a boneca Barbie? Ou é a boneca LOL? Boneca Emília, né? Muito bem! Então, vejam só. Três perguntinhas assim para a gente fixar na nossa memória. Tá bem? E o nosso destaque hoje é a nossa boneca Emília. Ok? Então, agora, boneca é a nossa palavra de trabalho. Hoje é a palavra boneca. Então, eu vou pedir para vocês pegarem lá o alfabeto móvel de vocês. Deixa só a professora pegar aqui o meu alfabeto. Peguei aqui. Eu vou pedir para vocês separarem as seguintes letras. para a gente poder escrever a palavra boneca. Primeira letra. Letra O. Próxima letra. Letra C. Próxima letra. Letra B. E. Próxima. Olha lá. Letra E. Próxima letra. Letra N. E a última letra que vocês vão separar é a letra A. Muito bem. Hoje é a palavra mais curtinha. Então, separem lá essas letras que a professora já volta. E. E. Em. Legenda Adriana Zanotto E aí, já separaram as letras? Ah, muito bem! A professora também já separou! Olha só, você faz aí e eu faço aqui, combinado? Então vamos formar a palavra, ok? E qual palavra nós vamos formar? A professora já deu aquela dica, que era a palavra boneca. Então para nós escrevermos a palavra boneca, a primeira letra que você vai pegar aí é a letra B. Letra B. Próxima letra vai ser a letra O. Letra O. E nós vamos colocar aqui ao lado do B e vai formar BO. Lembram que a palavra é boneca? Então BO. Próxima letra vai ser a letra A, olha aqui, A, letra N. Pegue aí também, vai montando junto aí com a própria N. Muito bom! Próxima letra. O que é? Não formou boneca ainda. Então nós precisamos de mais letra, olha lá. A letra E. BO, BO, NÉ. Olha lá, sobraram ainda letras. Letra C. Aqui é o ladinho da letra E. E para nós terminarmos a letra A. Letra A, olhem aqui. Vamos ver? BO, NÉ, CÁ. Então está escrito aqui a nossa palavra do trabalho de hoje. BO, NÉ, CÁ. Vamos contar quantas letras tem? Vamos junto lá. A professora vai colocar aqui o número para facilitar. Então, ó. Um. Dois. Dois. Três. Conta junto com a própria. Três. Quatro. Olha lá, olha lá, olha lá. Quatro. Muito bem. Próximo número e próxima letra. Qual que é? A cinco. E a última é a seis. Então, quantas letras tem a nossa palavra? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis letras. Qual que é a nossa primeira letra? É a letra B. Ah, muito bem. Mas se tem uma primeira letra, aquela que começa. Sempre quem falar a primeira letra é a que começa. Mas também tem a letra que termina. Qual que é a letra que termina a nossa palavra? É a letra A. Então, a B é a qual começa. E a letra A é a qual termina. Muito bem. Ótimo. Só que também é importante nós vermos o quê? Vamos ver quantas sílabas a palavra boneca tem? Vamos contar juntos? Olha lá. Bo-ne-ca. De novo. Junto comigo aqui. Bo-ne-ca. Então, nós temos o quê? Três sílabas. Olhem lá. B com O faz Bo. Uma sílaba. N com E faz Ne. E aqui faz o Ca. Bo-ne-ca. Uma, duas, três. Três sílabas. Viu só? Que coisa boa, né? Então, vamos ver lá na tela se tudo isso está certinho? Vamos ver? Vamos lá, então. Olhem lá as letras que formam a palavra boneca. Quantas letras tem mesmo? Olhem juntos lá. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Muito bom. Aí, nós temos que a primeira letra que começa a palavra é a letra B. Então, a letra I que termina é a letra A. Mas, vamos dar o destaque para aquela que começa. A letra I inicial é a letra B. Ok? Muito bem. Aí, nós temos as vezes que nós abrimos a boca para falar a palavra boneca. Que é a separação de sílabas. Bo-ne-ca. Quantas vezes? Uma, duas, três. E a nossa sílaba inicial é BO. Muito bom. E o destaque novamente para a nossa sílaba inicial. A sílaba BO. Ótimo. Aí, nós temos um convite para todos nós. Dizendo lá. Você é o investigador agora. O que será que esse Max está aprontando? Ai, 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 ai. Vejam lá na imagem que até o Max está com tipo uma lupa lá no mundo dele. Porque é o investigador agora, né? Então, vamos ver o que que se propõe isso. Nós temos que pegar... Olhem na mão da Isa. Está lá a boneca. A boneca Emília. E para formar a palavra boneca, nós usamos o número um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já sabemos que todas essas letras vão formar a palavra... Qual mesmo? A palavra boneca. Muito bem. Está lá o destaque. Boneca. Vão observando a sílaba inicial das palavras. Que nós vamos dar o destaque para a sílaba BO. Que é a qual nós já conversamos. Nós já trabalhamos. Ok? Muito bem. Então, está aqui a boneca. Aí, olhem só o que vai acontecer. Mas, o Max veio pedindo para nós separarmos o número um, o número dois, o número três e o número quatro. Muito bem. Porque, veja ali na cabeça do Max, o que tem? Tem um boné. Só que a palavra boné precisa a gente colocar um acento agudo para formar a palavra boné. Boné também começa com a mesma sílaba. Bo. Ok? Muito bem. Muito bem. E observem que esta palavra boné saiu da palavra boneca. Nós estamos formando outras palavras. Ótimo. Muito bem. Aí. Vamos ver agora. Vamos ver a próxima. Olha lá. A Isa tem um destaque nela. Vamos já descobrir que destaque aqui. A Isa está pedindo para a gente pegar o número um. Olha lá. Está pedindo para nós pegarmos o número dois. Vai formar outra palavra. A Isa pediu agora para a gente pegar o número cinco. Bo. Vamos ler a letra C. E a Ana pediu para a gente pegar o número seis. Que palavra formou aqui? Bo. Ca. Mais uma palavra que saiu de boneca. Será que é boca mesmo? É boca. Olha o tamanho da boca da Isa. grande, né? Para a gente mostrar, dar o destaque para a palavra boca. Muito legal. Aí. Olha só. Boca também começa com a sílaba. Bo. Aham. Mas tem mais uma palavra que a gente pode formar a partir de boneca. Vamos descobrir qual é. Aí vão prestando atenção para ver se começa com boa. Nós temos mais uma palavra de palavras com começa com boa. Mas agora, olhem lá. Pediu para a gente separar o cinco. Pediu para a gente separar o número seis. Pediu para a gente separar o número três. E pediu para a gente separar o número dois. Ai, ai, ai. Que palavra saiu aqui? Cã-no. Será que é cano? É cano. E cano também sai da palavra boneca. Você já viu um cano? É. Tem cano plástico. Tem cano de alumínio. Tem cano mais grosso. Tem cano mais fino. Cano, né? Então, tem diferentes tipos de canos. Então, mais uma palavra saiu da palavra boneca. Formaram-se quantas? Mais três palavras. Boca, boné e cano. Muito bem. Já descobrimos que cano é a palavra que sai da boneca, mas não começa com a letra, com a sílaba bo. Então, vejam lá. Presta atenção agora, junto aqui com a profe. Então, nós começamos a nossa palavra falando de boneca. Muito bem. Então, vocês já escreveram a palavra e a professora vai colocar aqui. Olhem lá. A sílaba inicial é bo. Vejam lá, está em vermelho. Mas, também nós falamos do quê? De um boné. Boné, olha lá. Aquele que, de repente, vocês devem ter em casa. Será que tem? Um boné. Boné, começa também com a sílaba bo. Muito bom. O Max está usando um boné. Aí, nós temos também, que a gente mostrou lá na Isa, a boca. Bo-ca. Que também começa com a sílaba bo. Mas, aí, nós falamos também desses elementos aqui, ó. Que, desses objetos, que é o cano. Muito bem. Mas, agora a gente vai observar o quê? Olha lá. O cano não começa com a sílaba bo. Mas, saiu da palavra boneca. Então, o que é o estranho nessas palavras? Qual que é o diferente? É o cano. Porque o cano não começa com a sílaba bo. Ok? Então, agora eu preciso que você pegue lá seu caderno ou sua folha e você registre estas três palavras. Boneca, boné e boca. E eu já volto. Boneca, boné e boca. Boneca, boné e boca. Boneca, boné e boca. Boneca, boné e boca. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal